Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um O lugar ao sol só se alcança quem não é comum Aqui, muita treta e caô, reflão e samurai Os meninos vão começar, então, eu quero ver, eu quero ver Zanje! Muito obrigado Ei, olha pra esses dois aliados, o Thiago e o Leozinho, só que deram errado Aí o bagulho é sério, eu vou falando, nem tá ligado Você vai chegar com esse papo todo quebrado, de malandro velho que como se fosse um bom Aquele que fica parado fazendo som, só que seu rap, moleque, ainda não tá bom Você tá longe disso, você tá longe de teu dom Aê, seu desgraçado, eu não sou o Thiago e o Leozinho, tá vendo errado Aê, tá vendo errado, aqui é a visão favela e você vai sair desconcertado E não se engana, Rádio RJ, a música de Copacabana Aê, vai se foder, cala sua boca sua bicha, rima clichê É de Copacabana sem problema e agora na sua cara de Havaiana você apanha de Ipanema Aê, você tá ligado, que agora eu vou mandando pra você e vou improvisado Só que não é Copacabana e Ipanema, seu Moscão É de Osasco que se apanha no calçadão Então, você tá ligado, não desenrola Na beira da paia, te mata igual Patrick Orla Vai vendo, pode papar que quer reto Vê o que os outros dá, porque você tá dando certo Tá vendo, mano, é assim Eu faço a minha rima, vou causar o seu fim Essa porra é feia Lá não foi feita por Jesus Capuz esconde a orelha, orelha aqui, esconde o capuz Vai vendo, é assim que eu tô te vendo Essa é a minha rima e você hoje tá morrendo Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do NFL e Samurai Kawai, muita treta 1 a 0, Kawai, muita treta Recomecem Uou, 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 uou Gira a porta e salva o do caralho Uou, 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 uou Aê, 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 aê Lembrei de um fato que tinha que acontecer Quando eu fui potec, o Samurai de PT É foda, a sua mente não é forte Não aguentou das vezes De um colate, aê Já tava capengando Alguém me levar pra casa aqui Eu tô apangando Vai tomar no seu cu Vai beber aquele trinquim azul Ele é BPC, cê pode crer Brasileiro alienado, cê deu PSDB Entrega essa cara pra ver aqui vai se fuder Irmô, cê pode agora entender o que eu vou dizer Capuz esconde orelha, maneiro seu argumento Capuz esconde orelha e seu ego, o teu talento Uou, uou, uou Esse menino seu rui de janeiro mesmo É tropa do bigode fino Vai vendo mano, eu nem esconde o talento, meu parcinha Faço o possível pros dois andarem na mesma linha Vai vendo mano, é assim Fazendo a minha rima, eu vou indo rapidinho Nem PT, nem PSDB Eu fico nesse palco Minha rima é samba e meu partido ainda é alto Vai vendo, olha só agora, irmão Vou mostrando pra você que vocês dois é vacilante Samba, rock, cê fala grossa Por isso dessa bosta que o cravo brigou com a rosa Aê, não te falo uma questão Sua rima e seu talento sumiu com a Tereza Aragão Aê, cê tá ligado mesmo Que agora eu vou falando pra você e você passa mó veneno Cê quer falar um bagulho no serviço Visão de quebrada Como se muita treta tivesse isso Solta nóis, solta nóis Quem vai começar? Aê rapaziada, é terceiro round Eu quero ver geral com a mão pra cima Solta nóis DJ, solta nóis DJ Aê, 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 aê O pensamento desses dois MC tá indeclírio O cravo brigou com a rosa E cê brigou com a torta de raciocínio Aê E quem diria Você não tem postura Nenhum pingo de ideologia Me contou Calma Aê O cravo brigou com a rosa Tá ligado, mano E o carro foi visitar Cê tá ligado que o cravo ficou doente Ficou com saudade do carro E foi se drogar Aê, o bagulho é muito doido Ele falou de se drogar Como se fosse cocaína Mas não precisa disso Pra se drogar é só ouvir sua rima Vai vendo Olha só agora, molecão Matando cês dois juntos Pode preparar o caixão Só isso já dá brisa Não precisa de dinheiro Tá falindo aqui então Dá um conselho pro seu parceiro Aê Cê tá ligado Então vai ajudar o poço E vai render aí dos trocados Rebel, rima mau Sai daqui e se joga Batalha de consciência E cê fica falando droga Droga, droga Eu vou avante Por isso ouvi minha rima E o povo tá viciante A rima é uma droga Mesmo interpensante Que deixa o irmão alegre E abre muitas mentes Entende a parada É o seu hack rapaz Daqui a pouco Vamo ali escutar Pra você usar Não referência a dragão É jovem sem caô Quando o caô animou Seu barraco desabou Quando o pai não desabou É amiguinho Igual o samba Quem não sai no sapatinho Cê só mandou Se a rima boa é verdadeira Cê falou que ele ficou louco Cê fica toda terça-feira Aê E o bagulho se afoga Não vem me corrigir Que cê começou a falar de droga Boas nessa batalha Licença aqui pro pai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Do caô e do moito Treta Reféu e Samurai Confirmando É isso mesmo Eu também achei que foi mais Dos moleque aqui Então é isso Reféu e Samurai Certo